Oi pessoal, hoje vou fazer uma receita aqui em casa que é amor aos pedaços. Eu acho que é a receita mais fácil do meu canal. É uma delícia, o modo de preparo é muito rápido. Agora o sabor e a visualização é de encher os olhos. Realmente vale a pena conhecer e você vai se apaixonar. Vem pra cá! O primeiro passo que você vai dar pra preparar essa receita é preparar a sua gelatina. Todo mundo sabe que a gelatina demora algumas horas pra ficar pronta nessa textura que tá aqui, mesmo em forma de gelatina. Você pode escolher a gelatina que você quiser mais gostar ou tiver na sua casa. Pra essa minha receita eu utilizei essa amarelinha que é a gelatina de maracujá, essa aqui de morango, olha só gente, e essa aqui é a nossa gelatina de uva. Então preparei e já tá todo pronto. Então nesse momento o que é que nós vamos fazer? Pegar uma faquinha, vamos cortar ela em cubinhos pequenos e vamos reservar pra darmos continuidade a nossa receita. Essa parte não tem mistério, olha só. Faz aqui todos esses cortezinhos em todas as três gelatinas, do mesmo jeito. E agora é só cortar desta forma aqui. E os quadradinhos você escolhe o tamanho que você quiser. Depois vem com uma colher de sopa delicadamente e vamos retirar pra colocarmos na nossa receita. Gelatina já está reservada e toda cortadinha. Olha só, aqui são os ingredientes que nós vamos juntar pra mexer com a nossa gelatina. Aqui eu tenho suco de maracujá, você pode usar de laranja ou até mesmo de abacaxi, porque fica uma delícia. Leite de coco, leite condensado e aqui eu tenho salada de fruta dessas de latinha que a gente compra. E eu não descartei o suco, tá gente? O líquido que vem a gente vai aproveitar também. Olha só a praticidade da receita. Vamos colocar aqui a nossa salada de fruta. Se você quiser, você pode cortar a sua fruta também. As quantidades vão estar descritos abaixo do vídeo. É só apertar um triangulozinho preto que tem do lado direito do nome da receita. Você levanta a sua tela e vai encontrar tudo. Olha só, vamos colocar aqui o meu suco de maracujá. Vai ficar uma delícia. Esse tá muito cheiroso. O nosso leite de coco. A gente não pode descartar nada. Subiu um aroma maravilhoso desse suco de maracujá. Eu já fiz essa receita também com suco de abacaxi. Eu posso confessar, fica nota 10. E agora, por fim, vamos colocar o nosso leite condensado. E vamos misturar bem com delicadeza, pra não quebrarmos as nossas frutinhas. Bom pessoal, agora é só misturar. Olha como vai ficando bonito. Vamos reservar aqui, só pra mostrar pra vocês. Olha só. A nossa gelatina tá aqui cortadinha. Então a gente vem com uma colher e vai soltando todos os quadradinhos. Depois é só colocar na nossa receita. Gente do céu, olha que cor linda que fica essa gelatina de uva. Tá bem concentrada. Tá belíssima. Agora é só adicionarmos todas elas na nossa receita. E vamos continuar misturando, pra que fique bem homogêneo. E com bastante delicadeza, né? Pra não quebrar nada da nossa receita e ficar bem bonita. Olha só gente, que espetáculo. E olha só gente, o nosso amor aos pedaços já está pronto. Olha que lindo e que saboroso. Uma receita maravilhosa. Olha pessoal, essa é a maneira que eu vou servir aqui na minha casa. Em copinhos assim. E todo mundo que chegar, pega o seu e se serve. Você pode também deixar nesse recipiente grande. E as pessoas se servirem e fica a seu critério. Olha como é fácil. Vou mostrar aqui a vocês. É só colocar em outro recipientezinho, pra facilitar. E colocar nos nossos copinhos. Pense numa delícia. Essa receita é uma explosão de sabor. Realmente vale a pena. E olha como fica bonitinho a cor do suco. Por conta das frutas também e da gelatina. Fica encantador. Bom meus amigos, a minha receita tá pronta. Ela ficou super bonita, bem convidativa. E olha, eu posso confessar a vocês, esse cheirinho de fruta com as gelatinas e o suco do maracujá. Realmente ficou belíssimo. E a gente pode facilitar aqui, olha só. Colocando também as nossas colherzinhas. E pronto, é só servir. Tá pronta a nossa receita. Deixa seu like se você já gostou até agora. E olha só. É só provar e se deliciar. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa receita. Divulga pra todo mundo que você gosta. Coloca aí nos grupos de WhatsApp pra que todo mundo possa conhecer e fazer essa maravilha também. Meu beijo todo especial no coração de todos vocês. Vou terminar essa receita fazendo a prova dessa maravilha. Gente, que receita linda. Dá gosto de olhar, porque a cozinha dela também é bem convidativa. Agora vamos aqui. Fruta com gelatina, com esse suco de maracujá. O que é que eu quero mais da vida? É só alegria. Vamos lá. Hummm. Meus amigos, olha, um verdadeiro espetáculo. Vale a pena. Meus amigos, olha, um verdadeiro espetáculo. Meus amigos, olha, um verdadeiro espetáculo.